Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube e no vídeo de hoje um assunto que está muito popular, Bitcoin, é Bitcoin ali, é Bitcoin aqui todo mundo quer ganhar dinheiro com Bitcoin, que diabos é Bitcoin, eu não sei o que é Bitcoin nesse vídeo eu não vou te dizer o que é Bitcoin, você pode pesquisar mas é basicamente uma criptomoeda que está sendo cada vez mais valorizada ela tem seus altos e baixos, mas no vídeo de hoje muito divertido vou te trazer algumas curiosidades muito engraçadas sobre o Bitcoin tem uma peculiar que é a mais engraçada que eu acho e é basicamente isso vou fazer o vídeo andando aqui bem descontraído, vocês vão ver, caramba o Gui estudou mesmo mas não, pior que eu estou com, enfim, eu li tanto, li tanto assim que eu, cara vou levar esse vídeo para a galera, para eles verem como eu manjo das curiosidades do Bitcoin então se você gosta da minha presença aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve acho que ajuda demais, ok? sem mais delongas, vamos lá, olha só, se liga aqui até hoje ninguém viu o criador do Bitcoin, você tem noção? mais ou menos em 2008, um desenvolvedor identificado apenas como Satoshi Nakaboto alguma coisa assim, ele publicou um estudo sobre o funcionamento de um mercado virtual e deu origem à criptomoeda mais famosa do mundo a identidade desse cara, no entanto, nunca foi comprovada tipo assim, como assim? sinceramente, essa daí é cada loucura mas outra curiosidade muito engraçada é o seguinte 10 mil Bitcoins por duas pizzas a primeira transação comercial com Bitcoin foi feita no dia 22 de maio de 2010 um programador, ele gastou 10 mil reais o valor até pode parecer meio absurdo mas naquela época ninguém sabia o que era Bitcoin mas se a gente converter o Bitcoin de 10 mil reais para hoje vale mais ou menos 52 milhões de dólares é como se você pagasse 6, mais ou menos 6 milhões de dólares por cada fatia de pizza, ou por cada pizza é bizarro, sinceramente outra curiosidade o valor de mercado do Bitcoin é maior que o do McDonald's e da Disney se todos os Bitcoins existentes forem multiplicados pela cotação da moeda o valor ultrapassaria os 170 bilhões de dólares mais ou menos para o efeito dessa comparação ao todo das companhias tradicionais cerca de 137 bilhões de dólares e 150 bilhões de dólares seria da Disney olha essa daqui Bitcoin pode te levar para o espaço é, pode te levar para o espaço desde 2013 a empresa de voos espaciais Virgin Galactic que são dos irmãos Cameron e Tyler Winklevoss para quem já viu o filme do Facebook sabe quem que é aqueles dois que, enfim, tem o processo contra o Facebook eles aceitam Bitcoin para te levar para o espaço é basicamente isso mas nada ainda foi confirmado porque não está assim ativo mas eles já falaram que aceitam Bitcoin enfim, uma curiosidade a mais a palavra Bitcoin apareceu no dicionário em 2013 no dicionário inglês Oxford adicionou em agosto de 2013 o termo Bitcoin foi definido como um tipo de moeda digital em que as técnicas de criptografia são usadas para regular a geração de unidades de moedas e verificar a transferência de fundo operado independente de um banco central na mesma época foram adicionadas outras palavras relacionadas no universo da tecnologia como selfie, emoji e por aí vai então 2013 foi quando o Bitcoin foi colocado oficialmente no dicionário de Oxford gente, e para ser sincero assim existem muito mais curiosidades sobre esse universo do Bitcoin você pode pesquisar isso se você quiser mas na minha opinião a mais engraçada assim e mais assim que quem diria foi da pizza sinceramente da pizza assim para mim foi a mais engraçada e que 10 mil Bitcoins quanto que seria hoje? assim, enfim, não tem 10 mil Bitcoins por pizza? hoje isso não acontece mais coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo qual a sua curiosidade favorita e se eu esqueci alguma curiosidade aqui que você acha simplesmente assim sensacional sobre o Bitcoin que é um termo que está tão em alta nos dias de hoje te desejo um forte abraço deixa o like no vídeo se você gostou é isso, tamo junto e até a próxima, valeu!